Observação. Não é comentário, não é rodapé, não é enxergar e não é apenas olhar. É muito mais do que isso. Se nós entendermos que é um processo profundo de reconhecimento do nosso entorno e de nós mesmos. É analisar com profundidade todas as variáveis que envolvem o nosso ser e todas as particularidades que nós estamos inseridos. Compreendendo os mecanismos, as causas e os efeitos de tudo que está o que conectar. O ser no seu dia a dia, na sua vida, quantas vezes, quantos momentos nós paramos para observar com profundidade as sincronicidades, as mensagens que a vida nos traz e os profundos aprendizados que nós vivemos diariamente. Quando nós trazemos esse estado de presença, de silêncio, de observação, nós conseguimos entender as chaves da vida e tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Fazendo assim com que o fluxo da vida se torne mais leve e a gente consiga integralizar esses aprendizados no nosso ser. Quando nos colocamos na posição de observador, conservador mesmo, nós temos a oportunidade de aproveitar situações benéficas que chegam até nós. Seja nos negócios, na área profissional, na área intelectual, na área social. Se nós não estivermos conectados de fato com tudo o que está acontecendo e entendendo as variáveis, a ressonância de tudo isso em nosso entorno e na nossa vida, nós estaremos deixando passar oportunidades importantes que nós poderemos aproveitar. O tempo inteiro na nossa vida nós estamos conectados. Conectados com o mundo externo, seja no trabalho, no dia a dia, na família, todos esses movimentos geram no ser projeções, energias, pensamentos, emoções. Todos esses agregados de conjuntos de movimento faz com que muitas vezes nós percamos o foco do nosso ser e a observação de todos esses fatos. A questão é que quando nós estamos no modo observador da vida, procurando entender, compreender e integralizar esses movimentos, nós temos o poder de mudar o percurso da vida. Pois através da observação e do entendimento profundo das sincronicidades, dos ensinamentos que a vida nos traz, nós tomamos a ação e assim mudamos completamente a nossa vida. Uma postura de observador ou observadora pode ir muito além. É possível perceber as leis que regem a todos nós no contexto que nós estamos inseridos, no contexto familiar e profissional, a nossa profissão, a nossa posição social, a nossa condição de saúde, o meio em que nós vivemos. Nós vamos percebendo que há leis que regem a tudo isso e que nós não conseguimos ter controle. Quando nós identificamos estas leis, nós vamos tendo condição de compreender como que nós temos que nos portar diante destas leis para que nós tenhamos uma vida fluida, muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais abundante e realizada. Agora, o excesso de telas, de informações que vão sendo absorvidas no nosso dia a dia vai dificultando nós termos esta postura de observador, uma vez que a tecnologia está observando por nós. Quando chega o momento em que nós temos que assumir este papel, fica mais difícil, porque nós não estamos tão habituados na nossa rotina. Por isso que vale a reflexão com relação. Quem está observando por você mesmo? É o externo ou, de fato, é você conectado em espírito? A observação vai muito além dos movimentos externos. A observação é uma ferramenta de autoconsciência, trazendo ao ser a observação de si mesmo, das suas ações, dos seus pensamentos e de como ele se projeta para com a vida. Quando eu entro no papel de observador, eu consigo identificar, por exemplo, se eu estou muito ansioso e como que eu posso trabalhar essa ansiedade dentro de mim. Eu posso identificar que eu tenho excesso de pensamentos, pensamentos acelerados e como que eu consigo, quais as ferramentas eu busco através da minha ação para conseguir trazer o equilíbrio para dentro do meu ser. A vida, ela é extremamente pedagógica. Ela sempre vai trazer movimentos, tanto interno quanto externo, para nos ensinar. E uma vez que nós estamos nesse estado de observação, entendendo muitas vezes o movimento e trazendo somente a não-ação, é somente observar num ponto neutro, num ponto-chave. Uma ferramenta que podemos aplicar no nosso dia a dia, além do estado de observação, é anotar aquilo que se observa. E assim, uma vez anotado, você exterioriza aquilo e toma ação, planejamento sobre como trazer as mudanças, anotar as sincronicidades, o que a vida está querendo trazer. Quando nós exteriorizamos aquilo que se passa dentro de nós, nós criamos com facilidade um entendimento de todos esses movimentos. Com isso eu consigo identificar os potenciais, as dificuldades, as fraquezas, as forças, e assim trabalhar em cada uma delas, ressignificando, alterando, aprendendo um pouco mais. É esse perceber da vida, senão a gente vai levando a vida de forma automática, hipnotizados pelo externo. E daí a importância desse recolhimento, em que vai nos trazer uma possibilidade de percepção muito mais aprimorada. Então não basta conhecer, não basta saber. É necessário ter ação. E a partir da ação, aí sim, nós teremos realização e resultados. Às vezes você está aí reclamando que não tem resultados, mas o que você está fazendo para que esses resultados sejam possíveis e cheguem até você. Vale a reflexão. Em tudo que nós colocamos a atenção, nós também estamos colocando energia. A vida é extremamente inteligente. Ela se comunica conosco o tempo inteiro. Os movimentos vêm para nos desenvolver aprendizados, virtudes, valores, e para o nosso próprio crescimento. Quando eu entro no papel de observador, eu assim consigo desenvolver a minha vida. Quando eu entro no papel de observador, eu consigo encontrar o real propósito da minha vida, sem estar sendo levado pelos movimentos que estão estragos. Eu consigo encontrar dentro de mim aquilo do qual eu realmente vim fazer, do que eu gostaria de fazer na minha vida. E assim, tornar-se mestre de você mesmo, sabendo que a sua vida, ela é resultado das suas ações e dos movimentos que você gera. Se faz necessário lembrar da lei de ação e reação. Uma vez que eu tomo a ação, uma ação positiva na minha vida, consequentemente, eu gero, através das leis universais e de todo o magnetismo, uma reação positiva na minha vida. E assim, ao contrário, também é verdadeiro. Uma vez que eu me nego a observar os movimentos, uma vez que eu me nego a entender os aprendizados, e eu continuo repetindo os ciclos, eu não vou ter o quê? Um processo de evolução. Um processo onde eu vou sair de um nível e passar para outro. Um processo onde eu vou encontrar mais leveza, fluidez e conexão com você mesmo. Uma vez que você se coloque no papel de observador da sua vida, dos movimentos internos e dos movimentos externos, você pode perguntar à vida. Vida, estou passando por situações de dificuldade e problemas. O que eu preciso aprender com esses movimentos? E uma vez feito isso, solte e observe as respostas do universo com sobriedade. Então agora você entendeu. A partir de agora, terminando este vídeo, você passa então a ter uma nova postura diante da vida. Uma postura de maior observação com profundidade.